A oração é a chave da vitória Você coberto com o sangue de Jesus Nenhum mal pode te tocar Quando for dormir, peça a ele Cubra-me com teu sangue Nenhum pesadelo passará perto de você Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Tudo mal Tá queimado Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Todos que estão aqui, Senhor Serão abençoados O sangue de Jesus tem poder Na sua vida O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder A minha vida Derrama sobre mim, Senhor O teu sangue Derrama sobre todos que estão aqui, Senhor O teu sangue O sangue O sangue O sangue O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Na sua vida Santo 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 poderoso Majestoso 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 É o teu nome Ele vai abrir a porta Ele vai abrir a porta pra você Confia nele E o mais Ele fará Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Todos que estão aqui, Senhor Serão abençoados O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Na sua vida O sangue de Jesus tem poder Na minha vida Derrama sobre mim, Senhor O teu sangue Derrama sobre todos que estão aqui, Senhor O teu sangue Cubra-me, Senhor Com teu sangue Cubra todos que estão aqui, Senhor Com teu sangue O sangue de Jesus tem poder Na minha vida O sangue de Jesus tem poder Na sua vida Santo Poderoso Majestoso É o teu nome Aleluia Santo 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 Poderoso Amém 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 Tchau.